O Zé conseguiu fazer jogando, quebrar mais uma espada de treino, dessa vez os gastos vão ser dos quartados dele. Alô? Ei, Dino, você se viu por dias, o que houve? Fiquei saber o que passou por uma cirurgia, mas me conte, como você se sente agora? Estou me sentindo bem, estou me sentindo como... Da onde vim isso? Não sei o que é, então, para mim... Zé, o meu é que te manda, até mais. Toma aí, Dino. Você sabe bem, a noite eu tenho uma asa, e os poderes estão mais fortes. Será que eu também consigo mover as coisas com a mente? E agora, se eu tentar, isso... Isso. Hã? Guy? Buster! Sword! Agora ninguém mais pode me deter. Eu sou um todo poderoso! Sabe de nada, Inocente! Ô, produção! Isso tá errado! Não era pra sua filha de aparecer! Vou ter que ler o script tudo de novo! Pera aí! É... Isso aqui já foi! Isso aqui já foi! É... Abre parênteses, sai o Angel! É... Sai o Angel! É... Sai o Angel! Opa, pera! Sai o Angel! É minha deixa de sair! Tchau, galera! Até mais! Aplausos! Aplausos!